Quais foram os principais pensadores que ajudaram a desenvolver a probabilidade e a estatística? Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo vou fazer uma breve excursão pela história da estatística passando por alguns dos seus principais protagonistas. Imagine dois jogadores franceses no século XVII em uma disputa de idade. Cada jogador lança o seu dado e marca um ponto aquele que obtiver maior valor em cada partida. Ganha o jogo e leva o prêmio total àquele que fizer mais pontos em cinco partidas. Por algum motivo o jogo precisou ser finalizado após três partidas. Um jogador marcou dois pontos e o outro jogador marcou apenas um ponto. Como dividir o prêmio de forma justa entre os dois jogadores sabendo ser apenas as suas posições no momento em que a partida foi finalizada? Esse era um problema difícil para os matemáticos do início do século XVII porque eles ainda não tinham as ferramentas apropriadas para lidar com esse tipo de problema. A sua solução foi apresentada por Pierre de Fermat em correspondências a Pascal em 1654 e com ela nascem as regras para o gerenciamento do risco e da incerteza. Em sua solução, Pierre de Fermat utilizou duas regras na medida de probabilidade que veremos nos vídeos a seguir que são a probabilidade da união de dois eventos de juntos é a soma de suas probabilidades e a probabilidade da interseção de dois eventos independentes é o produto de suas probabilidades. Para resolver esse problema basicamente você precisa pensar no que poderia ter acontecido caso o jogo tivesse continuado. Veremos que muitos problemas práticos podem ser traduzidos para lançamentos de moedas ou de dados. Veremos também que as ferramentas para resolver esse problema específico podem ser utilizadas para resolver problemas mais interessantes como por exemplo responder as seguintes perguntas Quantas pessoas vão sobreviver em média após serem submetidas a um procedimento cirúrgico específico? Qual é a taxa de cura de uma determinada doença após a administração de uma droga específica? Qual é o valor mínimo da taxa de juros anual para que o lucro esperado do emprestador seja positivo? Os conceitos que veremos a seguir serão abordados em mais detalhes em vídeos futuros. Thomas Beys foi um pastor presbiteriano inglês que na tentativa de resolver um problema de inferência considerou uma quantidade fixa como aleatória e calculou a sua probabilidade inversa. Considere um experimento cujos resultados possíveis são apenas sucesso ou fracasso repetido N vezes de forma independente. Você pode pensar em lançamentos de uma moeda. Vamos assumir que ocorreram M sucessos. A probabilidade de ocorrer um sucesso é desconhecida e o objetivo principal é tentar encontrar o seu valor. Para resolver esse problema, Thomas Beys considerou como aleatória a probabilidade de se obter sucesso e calculou a sua probabilidade condicional ao número de sucessos observado. O seu manuscrito foi comunicado por Richard Price em 1763 com comentários e correções. E assim nasce a estatística beysiana. Na inferência beysiana, as quantidades fixas são consideradas aleatórias e a sua probabilidade inversa calculada por meio das probabilidades condicionais. Vale lembrar que provavelmente foi Abraham de Moab o primeiro a dar instruções de como se calcular a probabilidade condicional no seu livro Doctrines of Chains, publicado em 1718. Charles Peirce foi um matemático e cientista americano. Ele é considerado o pai do pragmatismo e um dos fundadores da estatística moderna. Foi ele que introduziu os termos verossimilhança, confiança e plausibilidade. Ele também conectou os termos probabilidade com dedução, verossimilhança com indução e plausibilidade com abdução. Além disso, em 1878, Peirce também introduziu os axiomas da probabilidade em seu livro Illustration of the Logic of Science, antes mesmo de Komogorov, que só o fez na década de 30. Peirce também defendeu a probabilidade empírica obtida por meio de frequência e atacou fortemente a visão subjetivista da probabilidade. Peirce foi um matemático em inglês. Ele foi considerado o pai da estatística matemática. Ele inventou o método de momento e desenvolveu o valor P para um problema específico. Ele também apresentou relações entre o coeficiente de correlação e a regressão linear. Ele foi um dos fundadores da revista Biométrica em 1901. Ele escreveu o livro The Grammar of Science, que foi muito utilizado por Einstein em suas teorias. O seu filho, Egon Pearson, juntamente com Jersey Neyman, desenvolveram o teste mais poderoso, que foi posteriormente criticado por Ronald Fisher. E, por fim, Ronald Fisher foi um estatístico britânico que desenvolveu o método da máxima verossimilhança e mostrou a sua superioridade em relação ao método de momento. Ele formalizou o valor P para problemas mais gerais e discutiu a sua aplicação e fundamentação lógica. Fisher também discutiu estatísticas suficientes, estatísticas ancilares e a consistência dos estimadores. Estes são os personagens principais que eu escolhi para contar a história da estatística. Claramente, eu tive que desconsiderar vários outros, como, por exemplo, Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos. E até a próxima semana. Após serem sobretudo... Submetidos... Bora. Vai vir. Ó, ó, galinha. Vai ter galinha no fundo. Tá gravando? Tá gravando? É isso aí, pessoal.